Hoje eu vou upar do level 1 até o level máximo no meu novo jogo de One Piece do Roblox Só que eu não vou fazer isso de forma normal, eu vou usar poderes de ADM Porque como eu sou dono do jogo, eu posso fazer tudo nele Mas mesmo assim eu vou passar por todas as missões, pegar itens, estilos de luta, derrotar bosses secretos e muito mais Então vem comigo que isso vai ser irado Então vamos dar início a nossa jornada Mas como eu não sou um player comum, eu já quero iniciar aqui com um double XP E prontinho, double XP por um 66666666 minutos Acho que isso vai ser tempo suficiente Então de começo aqui como sempre, vamos conversar com o Luffy e pegar a missão dos bandidos Agora eu posso vir aqui e eliminar os bandidos Deixa eu juntar geral aqui Mano, que isso? Eu sou o batedor oficial de bandidos Meu Deus, mas geral juntou aqui, me complicou um pouco a minha situação Sai, sai moleque Ah não, ah não, não gostei disso daqui Deixa eu sair do caminho Para de me perseguir, bandidos Sai fora Rapaz, mas os caras querem me pegar mesmo Sai fora Pronto, acho que aqui eu tô a sal Bom, e na mão talvez não tenha sido uma boa ideia Eu acho que então eu vou pegar uma frutinha pra me ajudar Mas qual fruta eu pego, hein? Hum, já sei Eu vou pegar a melhor fruta do jogo atualmente A mítica fruta da floresta E prontinho, tá aqui na minha mão E é muito bom ter poderes de ADM, cara Tão com a frutinha da floresta e vamos comer ela Ah, moleque Ah, como assim eu não tenho maestria pra usar todos os ataques? Não, não, não Vou resolver isso daqui agora Maestria máxima Prontinho Agora eu vou atrás desses bandidos voando na minha flor E cheguei Toma Já vai todo mundo ficar envenenado E agora sim tá bem melhor, velho E prontinho Concluí a missão Já tô level 8 Rapaz, não é que assim tá muito fácil? Agora eu vou juntar aqui a galera Tem que tomar cuidado que eles ainda me acertam Eu preciso estar 10 levels acima deles Pro meu efeito logueia começar a funcionar Mas vamos lá, ó Toma a minha floresta aí Toma Agora tá todo mundo estunado E prontinho Cara, eu só preciso flodar os ataques E prontinho Cheguei no level 15 E agora eu já posso ir pra próxima missão Mas eu tô afim de fazer uma coisa que eu adoro fazer nos jogos Que é girar frutas aleatórias E o NPC que ficava por aqui Foi dar uma volta lá pro Log Town Então deixa eu pegar meu barquinho E eu vou pegar o melhor barco É óbvio Você tá aqui Opa Barcozinho do Mihawk, velho Vou me sentir o próprio espadachinho E simbora E prontinho Achei ele Vamos conversar com o cara aí 100 mil pra girar uma fruta Pera aí Mas eu tô no começo Eu só tenho 231 Tá bom Eu resolvo isso rapidinho É assim que se ganha dinheiro na vida Ha, moleque Agora eu tenho mais do que o suficiente Olha isso Vamos girar aqui umas frutinhas Que eu quero ver como é que tá minha sorte Se tá em dia Peguei uma aqui azul Qual que é Peguei a fruta da vela, velho Que é uma fruta exclusiva aqui desse jogo Sim, essa fruta não tem mais nenhum jogo de One Piece Tá, eu quero girar outra aqui Porque eu já vi que eu tô com sorte Peguei uma fruta exclusiva Oh Tentei comer, droga Agora nós pegamos uma Ice Essa Ice aqui eu quero guardar Porque a gente consegue meio que despertar ela mais pra frente Então eu vou querer usar ela Mas agora deixa só eu girar mais uma frutinha aqui Antes de voltar pro nosso farm E vamos ver o que vai vir pra mim E vem uma Chop É, tá na hora de parar mesmo Deixa ela aí no chão Vai que alguém tá passando por aqui que é uma Chop, né? Agora vamos voltar pra linha inicial Que eu ainda tenho muito o que farmar Eu ainda tô level 15 E eu tenho que chegar no level máximo ainda hoje Ainda bem que eu tenho poderes de ADM, né? E cheguei Não precisei nem usar o barco E agora que eu já tô level 20 Eu posso enfrentar esse boss aqui Mas deixa eu pegar a missão, moço Vem não, vem não Ah, é com esse cara aqui Sai daqui Oh, mano, você sai da minha cola que eu quero pegar a missão Ok, agora eu posso vir falar com esse cara aqui E pegar a missão Prontinho Agora você me paga pelo que você fez eu passar Já toma Mano, um é que eu acertei o outro boss ali Aí complica a minha situação Pera Cadê? Mano, tá os dois vindo contra mim agora Pera aí que eu quero levar só aquele ali Prontinho, já foi Sai fora que eu ainda não vou pegar essa missão não É só no level 25 Sai de perto de mim, homem Meu Deus do céu Tem que tá perdido nesse cara Eu vou vir aqui pra baixo Espero que ele não me siga Tá vindo atrás de mim Tá, ok Esse chatão vai ficar vindo atrás de mim Eu acho que eu consigo derrotar ele, mano Ah, pelo amor de Deus Toma Toma aí também Aê Pronto, agora ele vai sair do meu pé Agora eu posso vir aqui E pegar outra missão Pra eu completar o level 25 E poder fazer a missão daquele boss, né? Cara chato, me enchendo saco Beleza Faz a junta geral aqui E toma Mano, os caras tão querendo me acabar Sai fora, velho Faltou alguém Faltou não É que era só quatro E eu preciso de seis Pra completar minha missão Responda aí, na moral Ih, voltou a galera Tá, vamos lá Só preciso levar mais dois Isso Prontinho Essa fruta é muito boa, velho Agora eu já posso voltar aqui em cima E pegar a missão do boyzão Vamos lá Aí Vai ser muito fácil com essa fruta aqui Já vou começar aqui, ó Toma Toma Nem adianta vir com os teus poderzão, cara Nem adianta vir Agora pega meu espinho Eu acho que o que eu eliminei foi o outro boy Sim, ainda tá faltando a missão do boyzão Ei, rapá O cara chegou de surpresa Tá, tá bom Tá bom Fica presinho aí Prontinho Achei fácil E agora chegou a hora de ir pra ilha da marinha Porque eu já tô no level 30 Mas tem algo que me interessa Que tá bem ali na frente Naquelas montanhas E bom Normalmente eu teria que ir até lá Subir tudo Pra eu conseguir o que eu quero Mas Como hoje eu estou com poderes de ADM Eu vou pra lá Agora Ih, cheguei Aqui tem alguns bauzinhos pra eu pegar Vou pegar tudo Porque eu não dispenso nada Mesmo eu tendo o máximo de dinheiro do jogo E o carinha aqui É o Tev Frit Remover Não, não é com esse cara que eu quero falar não Eu quero ir pra ali Meu Deus Eu acho que eu vim parar um pouco longe Mas peraí Eu posso chegar aqui voando também É com esse cara aqui que eu quero falar Porque ele pode me vender o guepo por 2 mil de ouro Que é uma bagatela Agora eu posso dar meu pulinho duplo Isso daqui me ajuda pra caramba Agora sim a gente pode continuar upando Deixa eu só marcar meu spawn aqui Bonitinho Pegar minha missão com o Kobe E sim, eu posso matar alguns marinheiros corruptos Vai ser um prazer fazer isso daqui com a minha frutinha da floresta Que é de um almirante, diga-se De passagem E prontinho Caraca, eu precisei nem usar o último ataque Mano, eu acho que se eu colocar só a floresta aqui Eu já consigo eliminar todos os inimigos Tipo, tacando a floresta e saindo de perto Eu vou tentar fazer isso Calma aí E taquei minha floresta aqui Agora eu vou sair de perto Eu quero ver se eu consigo eliminar ele Sem nem jogar outro ataque Bom Foi todo mundo de base Isso aqui tá melhor do que eu imaginava Agora a gente já pode fazer aqui a segunda missão do jogo Inclusive tem um NPC aqui enchendo meu saco Sai fora, irmão Só porque eu tô com a vida baixa, né? Vou pegar aqui a minha missão se tá ferrado Inclusive, vem aqui pra perto dos teus amigos Eu quero usar só a minha floresta Mano, aqui os inimigos ficam no meio da cidade Isso aqui complica um pouco a minha vida Mas, meu Deus, olha o tanto de inimigos Isso aqui pra floresta vai ser uma delícia Toma, prontinho Agora é só ver a vida deles descendo ali Ah, moleque Prontinho E a floresta ainda durou mais tempo Ah, pera Eu não tô com nenhuma raça aqui Não, calma aí Calma aí Que eu tenho que ser shark E prontinho Surgiu a minha barbatana de tubarão Agora eu sou shark Então eu posso continuar pegando a minha missãozinha aqui E usando meu ataque de floresta Eu acho que eu nem preciso juntar a galera, né? Vou tacar a floresta bem aqui, ó E olha a vida deles descendo Eu vou dar uma ajudinha, vai Vou dar uma ajudinha pra vocês não sofrerem tanto Prontinho Agora com a vida baixa aqui mesmo Eu vou pegar logo a missão do boss E esse daqui eu nem vou usar a floresta Que é pra não apelar Então toma Ih, rapá Mas ele aparentemente não tá querendo pegar leve comigo não Toma aqui então E... VRAW Ah, moleque Que isso, o pai tá muito poderoso Toma Peguei aqui Podia usar a floresta Mas não vou usar E prontinho E aqui em Orange e tal A ilha onde a gente encontra o bug Eu posso pegar minha próxima missão Ah Pra derrotar os piratas do bug Mas os caras tão me atacando hard, mano Ou seja, não dão descanso não Curte aí um pouquinho a floresta Que eu vou dar uma olhada na ilha Enquanto vocês sucumbem Ih, rapá Até que não deu tanto dano assim Quanto eu imaginava não Toma Ah, mano É que o bug veio junto Sai fora, bug Não te mete não Meu Deus Olha o bug usando os poderes da Chop Ah, mano Eu vou ter que eliminar o bug antes da hora, mano Porque o cara tá me desafiando Sai daí, sai do caminho Mano Que isso Ele me coisou todo aqui Meu Deus Sai Pronto, agora tá mais tranquilo Consigo fazer minha missão em paz O ruim é que se eu uso a floresta Pega o bug que tá lá longe E ele vem se meter onde não é chamado, cara Aí não dá Mas só mais umzinho aqui Ô, bug, sai do caminho Mano, o cara quer muito me enfrentar Meu Deus Deixa eu eliminar logo esse bug Pronto Uma pena que eu não tava com a missão dele Mas tudo bem Agora sim no level 110 Eu posso vir aqui E pegar a missão Pra enfrentar o bug E olha ele ali Você queria me enfrentar, bug? Então vai me enfrentar Então Toma Toma Eu nem ia colocar minha floresta Mas vou colocar aqui Só porque você tá muito ousado E vral Prontinho Haha Ô, pera aí Eu acho que eu Peguei Caraca Eu peguei a capa do bug, mano Ô, esse item aqui é raro Drop de boys Eu vou ficar usando ela Porque eu acho ela bem bonitinha E o laranja combinou com o meu azul Vai E aqui na ilha dos macacos, meu amigo Eu posso vir falar com esse cara aqui Que é o cara que ensina o haki Mas tem que tá level 180 E pra pegar o haki também Eu preciso derrotar 100 macacos É, eu acho que eu vou fazer as coisas do meu jeito E prontinho Já tenho o meu haki do armamento Nem precisei fazer a missão Como é bom ser ADM Então pra gente continuar o pano de level Vou pegar a missão aqui com o Ray E agora eu preciso eliminar os macaquitos Mano, olha o tanto de macaco que tem aqui Como será que minha floresta vai se sair nessa floresta aqui Nó, véi Até que os macacos tão resistindo bem Que isso Pera aí Mano, mas a floresta fica bastante tempo Depois de matar os macacos Eu preciso vir aqui falar com o Goku Pra matar os macacos mais fortes Que na real são os gorilão, né E eu quero ver se eles são fortes o suficiente aqui Pro poder da minha fruta Vamos ver Ó, e não é que eles são fortes mesmo? Mas nem tanto assim, vai E prontinho Meus amigos, agora no level 200 A parada ficou séria Porque eu upei até esse level aqui Um pouco acima dessa ilha Que eu vou enfrentar meu primeiro boss sério Que vai ser o Rei Gorila E como precisa de pelo menos duas pessoas Eu chamei um outro ADM Que tá aqui no jogo pra me ajudar Mas pra fazer isso não é tão simples A gente precisa de orbs Que dropam de outros bosses Que a gente vai enfrentando por aí No caso, pra poder chamar o Rei Gorila Cada um precisa tá com uma dessas orbs aqui A da gula e a do orgulho No caso, cada orbe significa um pecado capital Então eu vou pegar aqui comigo A do orgulho Segurando ela aqui na minha mão Dá pra ver que a bolinha é bem bonitinha E chegando perto daqui onde spawnam o boss Ela começa a brilhar, cara E o outro ADM tá aqui com a da gula Cadê a sua? Sua não tá brilhando, cara Ah, tá bom Beleza então O importante é que agora o bagulho vai ficar louco Porque a gente vai chamar o Rei Gorila, mano Então aqui é quem tem que clicar Quem tiver com a orbe da gula E eu que tô com a do orgulho Vou clicar aqui e... Foi! Meu Deus, velho Olha a força desse bicho Sai, moleque! Mano Me desentregrou Calma que eu tô chegando Tô chegando Isso não se faz, cara Isso daqui é pra você fazer junto com os amigos Eu tô da loucura aqui Mas toma Já vou começar a jogar minha floresta aqui Meu Deus Ele tá levando minha vida toda Sai fora, mano Ô, tanca ele aí Que eu vou atacando de longe Nem assim Agora eu vou ter que apelar Eu peguei a Saber A espada de ADM mais forte do jogo Vem, macacão Meu Deus Já veio Já veio Toma meu hack do rei aí então Pra dar uma deitada E agora eu vou usar o poder da minha Saber Pronto Mano, com essa espada aqui não tem quem possa, velho Essa daqui é a braba E eu já upei 8 levels Vou chegar na próxima ilha já como? Estourado, né, pai? Mas fica a dica Se forem fazer isso daí Chame os amigos Porque esses bosses são muito fortes E ele me deu outra espada Que é aqui a ioro branca Ah, moleque Pega a ioro branca do pai Toma Vral, vral, vral Rapaz Diria até que essa ioro aqui é mais bonita que a normal Falo mesmo Falei, tô leve Agora o nosso assunto é aqui na Ilha do Sol Aqui eu preciso eliminar esses carinhas aqui Até chegar no level 230 Vamos ver se isso daqui vai ser uma missão difícil, né? Ah não Pelo visto Já cheguei no 210 Bom, daqui a pouco a gente vai estar podendo enfrentar o boss aqui Que eu quero pegar o drop dele também E foi Ah, apareceu uma frutinha no mapa Nossa Dessa aqui eu vou atrás, hein Essa aqui eu vou atrás Mano, será que ela tá muito longe? Eu não tô conseguindo ver a ilha que ela tá lá não Pera, aqui tem um macete É só eu vir aqui e mudar essa opção Agora eu consigo ver a ilha que ela tá Bom, daqui dessa distância eu não consigo saber que ilha é não Mas a gente descobre rapidinho Deixa eu pegar meu barquito rápido E simbora velejar Pelo visto é nessa ilha aqui que tá perto Bom, pelo menos eu não vou ter que ir muito longe, né? Agora eu fiquei curioso O que será que é mais rápido? O meu barco ou o voo da minha fruta? Hum, acho que eu vou testar o voo, cara O que eu tenho a perder, né? E vamos de florzinha Mano, esse voo aqui não é a coisa mais rápida do mundo, não Se eu tivesse light eu já tinha pegado essa fruta Mas tudo bem, acontece E... Ah, não, velho Ela não tá aqui nessa ilha Tá mais lá pra frente Não, pera aí que eu vou resolver isso daqui Prontinho Agora de light eu consigo chegar lá bem mais fácil E simbora Mano, olha a velocidade isso daqui, mano Caraca E eu acho que não vai tá nessa ilha aqui Vai tá lá na frente Ah, não, é aqui mesmo Bom, isso daqui foi só preguiça, né? Eu nem precisava ter pegado a light pra isso Mas cheguei E a ilha da marinha Que fruta é essa? Ué, e peguei É a... É a fruta do quilo, velho Credo Eu vou jogar essa fruta fora Não acredito que eu cruzei o oceano inteiro por causa disso, velho Mas agora eu vou finalizar minhas missões usando a light mesmo Acho que só mais uma e eu já termino Então se junta aí, galera Vocês já provaram demais da minha fruta da floresta Agora toma Toma Ha, moleque Level 230 Será se eu enfrento o boss usando a light Ou eu pego a minha fruta da floresta de novo? Ah, mano, eu vou de light Quero nem saber E... Peguei a missão do boss E já toma Sem muito papinho Rapaz O boss é forte E... Toma Mas ele não tá me dando muito dano não Tá tranquilo, tá tranquilo Eu só achei que eu ia ter mais facilidade Se eu tivesse com a fruta da floresta Eu já tinha levado ele E... Toma Ah, ele me ataca de perto Se eu fico aqui longe dele, ele não me ataca Ah, assim é fácil demais, cara Toma aqui, então Vai E prontinho Agora antes que eu me esqueça e saia daqui sem comprar Deixa eu comprar um soro Que tá 11 mil gold E prontinho Agora no meu dash Eu dou um dash maior aqui pra frente Que é meio que um teleportezinho E pelo visto Eu acho que eu pulei uma missão Ah, velho, não acredito que eu fiz isso Sério? Ah, tinha uns marinheiros do mal aqui, velho Olha só Nem o cara que é o dono do jogo Tá passando pelas missões certo Mas tudo bem Já passou Já enfrentei o boss O bom é que eu chego logo no level 240 Aqui nesses marinheiros mesmo Agora a gente pode ir pra próxima ilha Que é o Baratie Cheguei E olha o barcão do véi, mano Encontrei até o tal do Sanjo aqui Então vamos pegar nossa missão aqui com o Sanjo E a gente precisa derrotar esses chefes que tão aqui dentro Ah, eu posso fazer isso aqui com a Light? Posso fazer, posso fazer Mas eu quero minha fruta da floresta de volta Prontinho Bem melhor agora Agora eu só preciso envenenar os chefes aqui Oh, oh, oh Sai de cima Agora estou no level 300 Eu posso vir falar com esse cara aqui Que vai falar pra eu ir pra Arlong Park E conversar com a Nami Então vou aceitar E aqui agora eu preciso achar a Nami Que tá bem aqui na minha frente Opa, Nami Beleza Ah, tá Atendi Você só quer que eu faça o trabalho duro pra você Tudo bem, então Eu vou derrotar os feixes Ó, galera Com licença Eu não queria eliminar vocês, né Até porque Vocês são meus parentes Peixe, tubarão Tudo a mesma coisa Mas toma E Vral Vral Prontinho Ué Ficou faltando alguém Cadê Quem fugiu É, eu acho que são só 5 NPC mesmo Então vamos levar esse aqui Vai Pronto Agora antes de continuar upando aqui Eu vou lá no funil da ilha Porque até agora eu tô com o estilo de luta inicial, né mano Então vamos pegar um estilo de luta um pouco diferente pra mim E é sério que eu tenho que tá no level 325 Pra falar com esse cara e pegar o Karatê Tritão Aí você tá de sacanagem, né Então bora upar Cheguei no level 330 E já posso pegar a próxima missão Mas eu também já posso pegar nosso estilo de luta Então vamos atrás dele Ah, falou que eu tinha que ter level 325 Agora eu tô com o 330 Vamos ver se ele não vai me vender Opa, tô chegando E? E aí, amigão Você vai me ensinar? 25 mil? Tá bom O cara só sabe extorquir meu dinheiro Agora eu tô com ele aqui Mas eu só tenho um ataque liberado Que é o Z Mas tem problema não Eu consigo liberar tudo num piscar de olhos E prontinho Agora eu tenho todos os ataques do meu estilo de luta Tenho aqui o Z Vral O X Opa, amigão E o C Mas acontece que eu não tenho nenhum ponto em estilo de luta Peguei mesmo só porque é bonito Mas agora a gente pode continuar upando aqui na minha nova missão Eu acho que eu vou começar a colocar alguns pontos em estilo de luta também Pra eu começar a usar meu Karatê Tritão Já que minha fruta tá muito forte Eu posso simplesmente usar o V e sair de perto Olha isso daqui A magia acontecendo Claro que se eu usar os ataques vai bem mais rápido Mas eu posso usar só o V Então eu vou começar a upar meu estilo de luta também E finalmente nós podemos ir pros últimos NPCs aqui dessa ilha Que são no level 360 Moleque O bagulho tá começando a ficar distante aqui E como eu peio um pouco o meu estilo de luta Eu quero usar aqui contra meus inimigos Vem, vem pra perto Vem todo mundo pra perto Quero juntar o máximo de NPC que eu conseguir Pra usar os ataques aqui do meu estilo de luta Ô galera, não me esquece não Volta aqui Olha pra mim Ô mano, os caras esquecem que eu existo Mano, é tanto NPC que eu acho que eu não consigo juntar todos Mas eu consigo deixar todo mundo com raiva de mim, ó Toma, floresta Ah, agora vem todo mundo pra cima, né? Então toma aí o ataque do meu estilo de luta Mas a floresta ajudou, né? Agora eu vou fazer assim, ó Vou chegar aqui no meio Bem aqui, ó Acho que tá bom Aí eu ativo a floresta Que vai vir todo mundo aqui pra cima E daí eu uso o meu estilo de luta Brau Toma, toma Ninguém pode com o Karatê Tritão do Homem Ah moleque, agora chegou o momento que o bagulho fica louco, mano A gente enfrentou o Rei Gorila aqui Que era muito forte Absurdamente forte Mas era o Rei Gorila Agora a gente vai enfrentar o Arlon Pra poder liberar ele a gente precisa das chaves secretas Que é possível eu conseguir de baús Eu tô com uma aqui no meu inventário Vou pegar aqui na minha mão Olha a chavinha aqui na minha mão E o meu amigo que também é ADM aqui tá com outra E agora o confronto vai ser louco, hein? Eu uso a minha desse lado Ele usa a do outro E... É, rapaz O Arlon que veio louco Meu Deus O bom é que ele tá focando no meu amigo, né? Então já facilitou um pouco aqui a situação Meu Deus Nossa, me amassou Que isso, cara? Ele é até meio perdido aqui Mas tudo bem Eu não desisto, não Olha o bichão lá Tá comendo a mentalidade da vida Vou já chegar aqui, ó Lançando a floresta Estuna ele Lança aqui o outro ataque Cadê? 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 Toma Toma E... Vral! Onde foi parar o Arlon? Cadê ele, velho? Tá aqui! Toma Nossa! Prendi ele, mas ele me pegou no ataque, velho Mas pelo menos agora falta pouquinho, mano Já vou lançar minha floresta daqui que pega ele Rapaz! Na hora que eu fui lançar o ataque Ele veio pra pertinho de mim Vral! Ele já tá aqui no fimzinho da vida Atacando meu amigo Então toma Vral! E prontinho! Mano, esses bosses que tem que spawnar São muito fortes, velho Muito fortes mesmo Que é isso Eu consigo derrotar os NPCs e os bosses normal Com uma facilidade muito grande Mas quando chega nesses bosses assim É loucura, bicho! E esse boss dropa pra gente a Shark Sword Que é a espadinha aqui com os dentes de tubarão Muito brava Vral! Mano, olha os efeitos usando aqui ela, mano Da hora E chegamos à Ilha do Deserto Já tem uma missão aqui, level 420 Essa daqui não é pra mim, não Uma outra missão, level 460 Sai fora! Ah, achei! É com esse cara aqui que eu tenho que falar Tava difícil, hein? E vou falar pra vocês que o deserto aqui tá bonito, hein? Gostei desse deserto Tá lindo! Só faltou algumas árvores Então vamos plantar aqui Opa! E foi! É, pelo visto, nossa dificuldade é só com os bossesão mesmo Com os NPCs aqui vai ser tranquilo Simbora! Eu já tô no level da próxima ilha E levei todos os NPCs daqui Aparentemente, pelo que eu vi, não vai ter nenhum boss Deixa eu só dar uma olhada ali em cima Opa! Oh, tô vacilando, né? Minha fruta tem voo e eu aqui tentando pular Opa! Com licença Chegando aqui tem um cara que vende o Electro Mas eu não quero mudar meu estilo de luta, não E é só! Ali em cima tem umas ruínas Deixa eu dar uma olhadinha Ah pá! Tem nada aqui Tem um baúzinho Vou pegar pra mim Então chegou o momento de ir pra Logital Simbora! Aqui, meus amigos Aqui é a cidade grande Tem só NPC que não quer conversar comigo Aqui, ó Level 720 735 700 540 Os bichos não conversam com quem é level baixo, não Mas tudo bem Com a moça aqui eu posso pegar minha missão Strong Sword, meu marinho É os espadachinhos fortes da marinha Cadê? São vocês aqui? Não! Esses daqui são do Sword Ah, são esses daqui São esses daqui Já vou implantar minha floresta Goste quem gostar Ah, não goste quem não gostar Já foi todo mundo Muito bom, mano Que eu tô derrotando o marinheiro Usando uma fruta de um almirante da marinha Mas fazer o que, né? É a fruta de amar braba das braba das frutas braba Se bem que Eu quero fazer algo diferente Eu guardei aqui comigo aquela ice Que a gente pegou no começo do vídeo E agora que eu removi minha fruta da floresta Eu posso vir aqui E comer ela Isso! Boa! Agora eu tô com ela aqui E já tenho 100 de maestria Vocês já sabem o que eu quero fazer, né? Vou vir aqui com o cara que encanta a fruta Botar minha ice E encantar o Z dela Usando 150 das minhas gemas E prontinho! Agora eu teria que upar a maestria dela Pros outros levels Mas como eu estou usando poderes de ADM Eu vou liberar logo tudo E prontinho! Foi o último ataque E agora eu tenho a ice completamente encantada Ou despertada Como vocês preferirem Então, meus amigos Eu vou finalizar as missões Usando a ice E... Toma! Mano, e a ice ainda é muito boa, velho Olha os danos aqui em área Que eu consigo dar Sai da frente! Toma meu sopro de gelo Desintegrou os inimigos Chegar aqui na galera e... Tomli! Cara, eu já tô quase chegando no level máximo Eu acho que mais esse boss aqui eu consigo Opa! E aqui as coisas ficaram um pouco mais difíceis Porque eu já cheguei no level máximo De upar os meus status em fruta Já upei até em estilo de luta Sai! E Tomli! Mano, eu tenho quase certeza que esse Magumi aqui É de outro anime, mano Mas como eu não manjo muito de anime Comenta aí embaixo pra mim, por favor Que eu não tô ficando louco Isso aqui não é de One Piece, não Ou é? Eu acho que eu tô ficando louco Toma! Pronto! E cheguei no level 750 Chegamos no level máximo Mas calma que a jornada não acaba por aqui A gente ainda tem um boss daqueles fortões Que precisa de ajuda Pra poder derrotar Que é o Smoke Então eu vou pegar de volta aqui Minha fruta da floresta E já tô aqui com as minhas orbes Que no caso Aqui a Envy Que eu não sei que pecado é esse E tem a Pride Como eu já usei a Pride Dessa vez eu vou com a Envy E olha a orb aqui na minha mão Mueque! E o lugar pra invocar o Smoke Fica aqui Então agora eu vou pegar minha orb na mão Mano Ah, tanto que esse cara deve ser forte, mano Olha isso Minha orb já tá brilhando Deixa eu ir pra longe aqui, ó E aqui ela parou de brilhar Mas eu vou chegando aqui, ó O bagulho já começa a ficar louco A orb já tá louca Já tá brilhando Aqui é pra colocar da Pride Então eu vou vir desse lado Meu amigo vai do outro lado E foi, foi, foi E o bagulho começou a ficar louco Olha o Smoke vindo pra cima Meu Deus Ih, cheguei Mano, o Smoke já tá me atacando Sai, Smoke Mano, esse cara é muito brabo, velho Mas eu não esperava menos, né? É meio que o boss mais forte atualmente no jogo Cadê ele? Na verdade tem um Mihawk também A gente teria que ver isso Mas tudo bem Ih, eu acabei prendendo meu amigo ali Calma Vem, floresta Me ajude Ih, toma tapão de madeira Agora o Smoke tá me focando É, fui de base Tô chegando que esse Smoke não vai me vencer assim não Ih, pega Já fica aí na minha floresta Ih, ah mano Quem usou o hack do rei aqui? Na moral Ih, toma Mano, o bicho ainda tá vivo E eu tô sem ataque, velho Toma Mano, ele tá o restinho da vida Não é possível Prendi Aê, boa moleque E assim nós concluímos nossa jornada Cheguei no level máximo Usando poderes de ADM E ainda derrotei o boss mais forte do jogo E aí E aí